Vamos fazer uma nova ciência dando duplo Oneiros e ele se transformando na roda da 1. Será que isso vai funcionar? Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenxang Seiya Awakening, porque essa aqui é a estratégia que eu vou apresentar para vocês. Eu preciso de ter 5 de energia para usar a estratégia do Iolus mais duplo Oneiros, tá? Eu tenho que contar que ele vai dar algum contra-ataque no inimigo durante todo o processo até chegar a vez do Oneiros. Usaremos o Sexapur só para aumentar mais ainda a ofensiva do dano do Oneiros, mas eu poderia colocar um Lune ou algum outro personagem de custo 1 que vai sobrar 1 de energia, porque temos aqui o Kano que vai ficar como gerador de energia. Xion e Xion para proteger os aliados, 1 será o Oneiros com o Xion, o Xion pode proteger, por exemplo, o Kano, o Saga ou o seu irmão Kano. Essa aí seria a estratégia do Iolus, meio que a gente não se pode usar ali na roda da 1. Outras estratégias que eu pensei seria colocar o Death Terrors também, não usando a outra dimensão na roda da 1, mas deixando ele vivo para a rodada 2 já acelerar o Oneiros também. E aí ele vai dar aquele ataque em área no final da rodada e no início da rodada posterior. Banimento o Xion, tá? Para atacar menos o inimigo. E como é o último inimigo mais os Kamikazos também, teremos aí o Kano para nos ajudar, né? Caso aconteça alguma coisa aí, ele fica como plano de contingência, né? Não, na roda da 2 já dá para jogar com ele. Deixa eu ver. Não, na roda da 2... É. Dependendo aí, seriam algumas possibilidades. Inclusive, né, eu fiz o vídeo aí da Dual Izuhi. Se vocês quiserem ver, eu vou deixar nos cards aí para vocês verem também como que foi o desempenho usando as duas Izuhi. No caso, Kaede e o Izuhi. Pô, baniu aí, ó. Baniu meu time ainda da Izuhi. Mó tosco esse cara. Deixa eu pensar aqui. Tem o Manigouji, o Zushun, né? Nos dois times. Tem que ele baniu do meu time. Ele baniu do meu time. Ah, ele baniu o Shun, né? Pô, aí quebrou as pernas, né? A gente tá querendo ali um Shun básico. Não, ele baniu quem? Não, ele baniu o Shun. O Shun divino. Preciso de outro de custo zero. Agora eu não sei quem que seria interessante aqui de custo zero para botar nessa build. Né? Talvez um Kaim. Talvez um Kaim. Joga dourado, não vai rolar. Temos aí o Afrodite, Mito. Ah, vamos colocar um Alone. Um Alone. É, vai ser um Alone por quê? Porque sim, seria melhor um Tanatos, né? Mas eu pensei no Tanatos depois. Então, bora lá. Ó, então vamos aqui. Ele também tem o demônio do Oneiros lá no outro lado. Então vamos gastar aqui. Deixa eu ver, o Oneiros dele joga primeiro que o meu. Então vou já dar aquela escondida. Eu já posso escolher... Aqui seria mais interessante se eu usasse a Skill 2. Mas acho que eu vou forçar aqui que ele ataque o meu Oneiros. Ó, o meu... Deixa eu ver quem que poderia... Ele poderia dar assistência no... No Sagsapuri, mas eu vou forçar que ele vá na minha alma. Não é para o Oneiros já arrebentar e tal, né? Na primeira rodada. Vamos ver o que vai acontecer aí. O problema é que ele tem a Persephone, né? A minha estratégia já flopando aí. Ó, eu vou dar a minha proteção para ele na próxima rodada. Ah, lembrando, meu Oneiros não é top buff, né? 3-3. Então é o que a gente tem para hoje. É a vida, né? A vida como ela é, é isso. Vamos ver quem que... Ó, eu acho que eu consigo eliminar o Sagsapuri dele. Ah, deixa eu pensar aí. Vamos no Money Gold. Vamos lá o dano do Money Gold. Vamos lá ver se eu já arrebento aqui no dano. Ah, se o Alonio estivesse depois do meu Oneiros, seria perfeito, né? É, é isso, né, galera? Ah, ainda dá para segurar, cara. Ah, não deu para segurar, né, gente? Eu tentei, mas... Olha o Sagsapuri. Olha o dano do Sagsapuri. É muito sano, né, velho? Ai, que loucura. Cara, ele eliminou o Money Gold, velho. Ele eliminou a Persephone, velho. Nem Persephone, nem Money Gold, estancou a rodada 1. Chocado com essa. Chocado com essa. Essa daqui, ô, galera. Já valeu a estratégia, já valeu o vídeo, não é mesmo que eu perca nessa luta aqui com o Tushijima. Mas não esqueço, galera, que, pô, a gente sempre quer, né, evoluir aí o canal e agradeço muito com aquele like, aquela inscrição também, depois dessa mitada que o nosso amigo fez. Ah, o Debaran não, que ele incomoda demais. E... Cadê o Shun MN? Tem que banir o Shun, porque o Shun você vai batendo e cura tudo esse rombado. E o Debaran tem Redutor de Dano também. Ele baniu o Alony, mas o Alony, ele meio que estava ali provisório, né, não serviu para nada. Um controle acaba, né, o controle ele rebenta a gente. Mas vamos usar a nossa build original, que é com o Shun Divino. Pronto. Nossa, incrível. Incrível. Incrível, eu só posso dizer pra vocês isso. Vamos lá ver o que acontece nessa daqui. Vamos ver com o build de gelo, hein. Aí já pode incomodar mais. Build de gelo. Ó, o meu Oneiros tá com essa aqui, ó. Essa build, tá? Vibrona, bonitona. Ah, deixa eu ver. Eu tenho que focar em que eu vou eliminar. Eu acredito... Deixa eu ver. Eu já preciso esconder aqui. Eu acho que eu não preciso esconder, que o meu Ayoro joga primeiro que o Camus. Então não adianta conseguir controlar o meu Oneiros. O meu Oneiros vai ser mito mesmo. Tá, vamos aqui. É, às vezes, galera. O que acontece? Eu preciso perder minha vez aqui pro cano. Não, dê fotos pro cano. A gente já vai jogar só com ele. Não, a gente vai proteger aqui o meu cano. Depois eu mudo de alvo e tal. É, aqui não vai dar pra gente usar a estratégia... De tentar dar aquela kill na roda da 1. A gente vai conseguir se transformar, sim, na roda da 1. Mas aqui eu acredito que não. A gente vai anular o... O dano aqui... O bom que eu vou conseguir... Neutralizar, né? Eu espero que eu tanco. Eu nem sei se vou tancar. Eu não consegui nessa roda da 1 porque o inimigo não deu ataques passivos. E eu agradeço, né? Talvez por isso, porque... Ah, sério? Ah, consegui se transformar, ó. Agora, ó. Nossa, foi quase, galera. Foi quase. Foi quase. Não acredito que ele... Ele congelou todo mundo, véi. Deu errado só porque ele congelou. Se ele não tivesse congelado... Seria sucesso. Foi pura sacanagem esse jogo aqui, ó. Vamos mudar aqui. Mas como a gente tem duplo turno ainda pro Oneiros... Ele só vai perder a vez dele, né? A gente já cancela ali o... O golpe divino. Do Camus divino. Porque ele tá neutralizado. O bom é que ele tá sem dano, né? Os dois DPS dele foram neutralizados. Pô, mas ele conseguiu curar bastante. O meu Aiorus ainda não conseguiu ficar no máximo. Ah, começou, cara. Ele tem ainda dois de energia? Tem. Pô, mas tá congelando todo mundo. Pelo menos errou ali o inimigo, mas acabou já o... Como é que fala? Deixa eu ver. É, ele perdeu os controles. Menos mal. Consiga eliminar alguém aqui? Não, porque esse cara é uma bosta também, né? Quando o seu parceiro tá desse jeito. Mas vamos lá pra cancelar uma ação. Agora ele já vai poder dar um ataque, mas não tem muitas esferas em mim, né? Ok. O Jolinda consegue congelar uma vez, mas na próxima rodada eu já consigo... Pô, mas tá difícil, hein? Beleza. Consigo dar meus ataques aqui, finalmente. Deixar eles mais lento. Mas deixa eu pensar. O problema é que tá aqui sem... Vamos lá, vamos proteger ele aqui. Ó, eu vou dar meu primeiro ataque. Vamos tentar eliminar esse camus. Agora vamos dar nosso ataque mais forte. E aqui vai causar muito dano, eu acho que vou eliminar bastante, hein? Ah, o problema é que ele tem um Money Gold ali e o Money Gold vai me arrebentar. Ai, vai machucar. Machucou. Ah, beleza. Eu ainda consigo retardar aí o inimigo. Eu precisaria que o Kano atacasse primeiro, né? Mas enfim, o Kano não vai atacar primeiro. Não vai atacar sem que a gente passou na Speed. Beleza, é Money Gold contra todo mundo e o meu Kano ainda tá vivo. Eu acho que eu ainda vou conseguir vencer, hein? Porque eu tenho o Xion pra bloquear a cura dele aqui, ó. Ah, não, véi. Aiolos. Aiolos. Aiolos, ó. Dando kill. Pronto. Cara, foi bem, foi bem. Vamos ver o que aconteceu com os dados aqui. E o Oneiros ainda ficou super forte, mesmo como dando uma flopada, cara. Esse combo tá forte, cara. Banimentos estratégicos é muito importante para a build que você for utilizar. E é isso. Achei muito da hora essa build. Tá aí uma sugestão pra vocês fazerem algumas adaptações se vocês quiserem. E se vocês têm mais sugestões de estratégias aí diferenciadas que vocês ainda não viram no YouTube, deixa aí nos comentários. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. O da Dual Izuhirra. Vou deixar nos caras aqui. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho